Amigurumi tá perguntando, Mari sua linda, como criar uma identidade nossa só fazendo receita de outros? Então, a identidade não tá relacionada somente com a criação das peças, apesar de que eu já falei e vou lembrar aqui que, gurias, mesmo só replicando as receitas, vocês estão criando, por quê? Porque vocês estão transformando um novelo, um fio amorfo, que não tem forma nenhuma, né, em peças, em bonecas, em bichinhos e isso também é criar, assume essa identidade da criação pra ti também, tá? Porque tu escolheu transformar aquele novelo, aquelas cores em um bichinho e uma boneca e eles não seriam, esses novelos não seriam esses bichinhos e essas bonecas se não fosse por tu estar decidindo fazer isso ter a iniciativa de pegar eles e ter selos, tá? Então, tu tá criando também e por mais que tu só replique, isso é criar. Então, a questão da identidade, como é que tu consegue criar esta identidade, mesmo que tu não crie do zero, né? As receitas não foram criadas por ti. Toda a tua comunicação, ela cria essa identidade. O que que acontece? Eu falo de um jeito, tu fala de outro, a Aninha fala de outro, a Bela fala de outro, né? Então, isso compõe a nossa identidade, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de se mexer, até a nossa maneira de olhar faz parte da nossa identidade. Então, como é que a gente transporta isso pro nosso ateliê? Com as receitas que tu escolhe, quando a gente define um nicho, né? Um nicho de mercado, se tu ainda não assistiu, tem a aula lá, é completinha. Nós tu falaram, a Amigurumi está disponível no canal, é editada bonitinha lá, agora tá pra sempre por lá. Então, vai lá e assiste. Porque quando a gente define um nicho de mercado, fica muito mais fácil da gente escolher as receitas que estejam de acordo com aquele nicho, né? Pra atender aquele nicho. E aí, elas acabam tendo uma unidade. E essa unidade cria a tua identidade, faz parte dela. Assim como a Rainha Arteira falou ali, né? Que as cores dela são parecidas com as minhas. Porque a gente pensa, mais ou menos, de uma maneira parecida. E isso conecta com as pessoas, isso cria a tua identidade. Por mais que seja parecida, não é igual. Se tu for ver ali a marca da Rainha Arteira, é um rosinha, né? O tom ainda é diferente do que eu uso. E tem o amarelo. Eu não uso o amarelo na minha comunicação, na minha marca. Só pra pontuar aqui no ateliê, como amarelinho aqui da estrelinha, como nos fios. Mas na minha marca, eu não uso. E ela tem na marca dela, né? E isso vai criando a tua identidade, a tua identificação. A maneira com que tu vai conversar nas legendas. Gurias, de novo, muito importante. Não deixem passar a oportunidade das legendas, tá? A legenda é como tu conversa com o teu cliente. É como tu conversa com a tua seguidora. Então, usa as legendas pra tu conversar com ela e te conectar cada vez mais. E a maneira com que tu escreve, é como se tu estivesse falando, também faz parte da tua identidade. Tu vê, vocês mesmos já identificaram. Eu falo, guria, né? Aquela coisa assim. Faz parte da minha identidade. E eu tenho certeza que tu tem o teu jeitinho de falar aí também. E vai sendo percebido, né? Ao longo do tempo. Cada vez que a pessoa vai lendo, ela consegue perceber a tua personalidade e a personalidade do teu ateliê. Então, tu cria essa identidade com todas essas coisas. Além do que o teu pós-venda. O que é o pós-venda? Tu vendeu, tu vai ter que entregar, certo? Então, a tua embalagem faz muito, muito, muito esse papel da tua identidade. Como é que tu vai embalar? Como é que tu vai identificar a tua marca nessa embalagem? A cartinha que vai junto, tu manda ou não? O mimo, a embalagem do mimo. Todo esse envolvimento faz parte da tua identidade. Identidade é um conjunto de coisas. E aí, pra ela ser forte, né? Pra ela ser realmente facilmente identificável contigo. Relacionar com a tua marca, com o teu ateliê e contigo, o artesã. Ela precisa ser coerente. Então, tu precisa buscar uma coerência pra isso, né? Pra gente é um pouco mais fácil, porque a gente é o nosso ateliê. A gente é a empresa. Então, a gente consegue botar um pouco da nossa personalidade aí. Muito da nossa personalidade aí. E aí, fica fácil seguir. Sejam vocês, gurias. Sejam vocês. Não tentem mascarar, criar alguma coisa muito diferente. A não ser que tu queira se transformar nessa coisa diferente. Que tá tudo ótimo também, né? Metamorfoses são permitidas. Mas não cria uma máscara. É isso que eu quis dizer. Porque é difícil de sustentar. E aí, porque uma vez tu te fantasiar, funciona. Mas agora, no dia a dia, fica um pouco mais complicado. Se em toda a legenda, tu tiver que botar toda essa energia, todo esse esforço de uma coisa que tu não é, vai ficar sustentável, vai ficar pesado pra ti conseguir manter isso. E aí, fica confuso pra quem tá assistindo. Mas então, a identidade tu consegue criar a partir dessa tua postura, a partir desse conjunto de coisas que tu apresenta pra tua audiência e pros teus clientes.